Quando era moleque, né? Gostava de brigar na rua, né? Gostava de brigar. Você dava bem ou não? A maior parte. A maior parte eu me dei bem. Tem uns amigos aqui da lá. É, eu não me dava bem. Não, não. Eu apanhava mais dos amigos do meu irmão. Porque, pô, pô... A pele dele era o urso. O urso, pá, teu irmão é chato pra caralho. Eu era chato mesmo. Eu era chato. Eu também era meu irmão. Eu era o chato. Eu era chato de ficar incomodando. E o cara daí... Até o cara me bater, eu não parava quieto, entendeu? E no futebol, eu não era muito bom no futebol. E aí o meu irmão falava... Tá, bate, mas não bate muito, assim. Ele falava com pena de mim, né? E aí era isso. Mas e aí como é que... Então, eu vou contar da parte de quando eu comecei, né? Os treinos, né? Vou falar... Eu, pô, tive uma infância, assim, pô... Tu veio de onde, pô? Tu é da... Tu nasceu aonde? Eu sou de São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo, né? ABC. Sim. Periferia, né? E, pô, não tinha uma condição de vida legal, né? Meu pai, meu pai pedreiro. Minha mãe, dona de casa. E comecei a trabalhar cedo, né? Em uma borracharia, com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade. Fazendo trampo ali de adulto, entendeu? E, pô, quando eu tô disposto a fazer algo, eu quero fazer bem feito, né? E quero fazer... Quero ser um cara completo. E, pô, com 12 anos de idade, pô, já comecei ali. Lógico, não conseguia fazer tudo. Porque o trabalho era muito pesado. Mas, ao decorrer do tempo, eu fui evoluindo ali, fazendo coisas que, vai com 14, 15, 16 anos, era muito pesado, só um adulto conseguia fazer. Sim. Então, assim, tive essa fase, né? E, pô, nesse tempo, eu aprendi também muitas coisas, como beber, né? Foi uma coisa que me atrapalhou muito, né? A bebida, mas no começo, já se quantos anos tu tinha? Não, eu, assim, quando eu era moleque, mesmo até, assim, antes de entrar na borracharia, chegava o final de ano, eu, meu irmão, as molecada ali da mesma idade, entendeu? 10, 11 anos, ah, vamos... A gente ganhava um champanhe, eu pegava escondido um champanhe, ia lá, beber escondido, aí bebia, e, tipo, isso era final de ano, né? É, entendeu? Final de ano, mas isso não era diariamente, né? Não, era uma coisa pra ver, como é, como é, como é, como é, como é, como é. Aí, foi passando, eu entrei na borracharia e, pô, a vida é essa, entendeu? A gente lidar com pessoas, pessoas do bem, mas pessoas que talvez tenham vício ali, não tenham qualidade de vida bacana, entendeu? E, pô, a gente vai aprendendo esse tipo de coisa também. Como eu aprendi a trabalhar, ser um cara bacana e tal, eu aprendi também a beber. E isso, eu tive, eu não tive um controle, né, com a bebida. E, pô, cada vez eu ia bebendo mais, cada vez eu ia bebendo mais. E, nesse tempo aí, eu tentei parar, porque eu ficava assim, não, quando eu quiser parar, eu paro. É, mas a primeira vez que eu tentei, pô, eu fiquei, tipo, dois meses. Mas quando, quando tu disse que não teve um controle, assim, teus pais não te controlavam ou tu... É, não, pô, eu bebia todos os dias, né, bebia todos os dias. E, tipo, teus pais não... É, meus pais, pô, isso atrapalhava muito, né, igual a minha mãe, pô, fica bebendo, pra quê e tal. Então, eu chegava tarde em casa, chegava no outro dia, ia pras festinhas, pros rolê e ia trabalhar no outro dia. Assim, ia trabalhar no outro dia. Então, isso me atrapalhava muito. Chegava atrasado, todo dia, entendeu? Então, isso me atrapalhou muito. E aí, tentei parar, né, por algumas vezes. Três, quatro, cinco vezes, sei lá, eu tentei parar. E, primeira vez, eu ficava, tipo, um mês. Aí, eu falava, pô, tá vendo? Fiquei um mês e tal. Aí, eu falava, agora eu vou... Mas quando eu voltava, eu volto com tudo, né? Com tudo. Eu bebia, por aquele um dia e um mês. É que nem quando eu come alguma coisa também, tu... Pô, eu tô de dieta, 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 pegando ali. Três dias de dieta, no quarto dia já, como que nem um louco. Aí, eu começava de novo e tal, bebia, pô, rebentando ali. Aí, eu falava, não, pô, tá na hora de parar, vou parar. Aí, ficava, tipo, um pouquinho mais, dois meses. Aí, depois, pô, voltava tudo de novo. Aí, pô, três meses, quatro, nove meses. Qual é a bebida que tu mais, a cachaça mesmo? Cachaça. 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 Tinha cerveja e tal, mas também não tinha muita condição, né? A cerveja era um pouquinho mais cara. Aquela famosa de 51. A 51, velho barreiro, pô, é o que eu adorava. E aí, cara, teve uma vez, aí, eu falei assim, pô, o esporte é o que vai me salvar, né? E no Brasil, é futebol, né? Mas alguém te falou ou tu mesmo pensou? Não, a gente sempre escuta isso, né? Sempre a gente escuta. Então, eu escutei em algum lugar, agora, específico, eu não sei, mas eu sempre escutava, na escola, sei lá. Sim, sim. E aí, eu falava, pô, tem que caçar um esporte. Aí, pô, futebol, o Brasil é futebol. Mas, cara, nunca joguei bola, não sei fazer nada. Mas brigar na rua. Aí, eu falei, pô, brigar, eu já briguei, pô, eu levo o jeito, eu vou, né? Então, eu procurei a arte marcial, que foi o kickboxing. Lá em Santo André ainda, né? Isso, lá em São Bernardo. São Bernardo, desculpa, o Parque André, tá sabendo legal. Aí, aonde eu, pô, comecei ali, mas, pô, eu treinava mais ou menos e bebia muito, não conseguia, mesmo assim, entendeu? Aí, depois, eu tava treinando muito e, mais ou menos assim, bebia muito. Aí, tava melhor, né? Eu tava melhor. Começou no Muay Thai mesmo? No kickboxing, é, kickboxing. Aí, depois, eu tava treinando bem e eu tava bebendo um pouco, né? Já teve uma mudança ali, mas ainda não era o suficiente, entendeu? E outra, eu já tava, pô, eu até era campeão brasileiro, profissional de kickboxing, entendeu? Eu tinha cinturão, pô, eu fiz várias lutas no Amador, até chegar ali no título brasileiro. E, cara, me atrapalhava em alguns momentos ali. Eu tentei, tipo, beber só final de semana, mas, pô, era muito difícil, não tinha esse controle, né? Sim. E aí, chegou um momento que eu falei... Isso com quantos anos, assim, pô, mais ou menos? É... Vinte e... Pô, acho que vinte e sete, mais ou menos. Sim. É, acho que foi dois mil e dois, não lembro agora a idade. Eu sou muito ruim também, eu pergunto, mas eu sou horrível de idade. É, mas aí, então assim, eu comecei em dois mil e nove, né? Na arte marcial, dois mil e nove, dez, onze, nove, dez, onze, doze. Foram quatro anos, né? Na luta, né? Na porrada e na luta pra parar de beber. Então, não foi que eu cheguei e falei, ah, parei hoje. Não, fiquei quatro anos ali. E aí, algumas coisas ali me atrapalhou. Falei, cara, eu tenho que parar de beber agora. Se eu não parar, eu, pô, não vou ser ninguém, né? E aí, pô, de lá pra cá, eu não consumi mais nada, né? Nunca mexi com droga. Meu problema era a bebida mesmo. Eu não posso falar o mesmo. Pá, Deus o livro. Na época, Deus o livro. Eu nunca fui dar bebida, mas na droga, Deus o livro. Pô, antes de começar a luta, tu não tem noção, era tudo, né? Cheirinho do morro, sabe aquele cheirinho do morro? Cheirinho do morro, cola, né? Cola, né? Fala pro cara já, é o cheirinho do morro, hein, Angel? É o cheirinho do morro, é a famosa cola. Tu tá louco, não? Era direto, direto também. Pô, sempre tive medo, cara. Na época, tinha, era muito, é, favela, né? Cheirar cola e tal. Pô, via, monte de saquinho, aonde se tava. Pô, mas eu sempre tive medo. Eu não. Muito massa a tua relação com a disciplina, né, cara? Porque, da mesma forma, tu viu em algum lugar que a luta podia salvar, tu ainda assim bebia e ia trabalhar no dia seguinte. Aí bebia e treinar, bebia e lutar e virava campeão brasileiro. É, e bebia todos os dias, cara. Todos os dias, todos os dias. Não tinha, era difícil um dia que eu... Só aquele golinho. Só um golinho. Só um golinho. Não, não, bebia. Só um golinho. Nessa época aí que eu tava, pô, já perdidão mesmo, eu bebia quase um litro por dia, entendeu? Ah, você tá louco, velho. E eu nunca, ainda bebia, nunca fui. Eu já tinha um, meio que um, não sei se é o nome correto, um ritual, assim, tipo, até meio-dia eu tomava três cachaças. Era três. Era um às dez, um às onze e outro é meio-dia, né? Até os horários. Tinha os horários. Olha, quando tem telefonezinho, toca, pô, lá vai, tem compromisso, sim, tem compromisso. Só um golinho. Não, porque, não, era assim, pô, não tinha condição, entendeu? Não tinha condição nenhuma, entendeu? De, pô, cerveja eu gostava, mas, pô, não tinha grana, entendeu? Então, na borracharia, você faz o trampo ali, o cara fica contente, você faz um trampo legal. Pô, cara, eu deixei uma paga lá pra você, entendeu? Apaga, apaga. É, deixei uma paga lá pra você aí, pô, deixei uma cerveja lá, pô, deixei uma cachaça lá, então era assim. Então, às vezes, eu tinha acabado de tomar uma, né? Tava sem dinheiro, acabado de tomar uma. Aí, daqui a pouco, fazia um trampo do cara, mas eu ia tomar daqui uma hora, entendeu? E aí, pô, o cara falava assim, vamos lá tomar uma lá? Aí, eu falava, não, pô, já, pô, acabei de tomar uma, né? Mas aí, eu não sabia que hora que ia ter aquela, aquela de novo, quem que ia me pagar, entendeu? Sem grana. Aí, eu aproveitava, entendeu? Claro, vamos aproveitar o momento. Às vezes, eu bebia uma seguida, entendeu? Então, não tinha hora pra beber. E cerveja era luxo, né? Mas é legal porque tu fala agora com, pô, você se livrou do negócio muito, né? É outra fase da vida, é tudo diferente, né? Eu acho que fica mais fácil pra gente falar isso, igual você falou, a questão de drogas Eu não tenho problema de falar também, eu vejo que tu não tem problema de falar também, né? Não tem essa coisa de, pô, não gosto de falar isso, vou acabar um filme, não tem porquê. Até um tempo atrás, eu ficava meio com receio e tal, mas com vergonha, entendeu? Com vergonha, mas hoje eu vejo a necessidade, entendeu? Porque, pô, quantas pessoas não sofrem com problemas de álcool ou droga, não diretamente, mas, pô, com a família, entendeu? Então, as pessoas, hoje, elas têm a oportunidade de saber aonde que você pode ser salvo, entendeu? No esporte, não importa, seja no kickboxing ou MMA ou no futebol, o que seja, entendeu? Eu tenho esse caminho também porque na praça, quando eu ficava na praça, eu usava, como eu te falei, era tudo, né? O que tinha, a gente usava, né? Mas nunca fui na bebida, mas era muito mais na droga. Mas tem esse... Me salvou também. Dizem que lá o jiu-jitsu salva e realmente me salvou, porque eu fui treinar e comecei a treinar e tava na mesma época como tu, treinava, mas usava as drogas. Treinava e descia na praça pra usar, entendeu? Uma lei foi diminuindo, que nem tu, foi diminuindo, diminuindo até... A gente ficava com vergonha, não sei, ficava com vergonha, né? Às vezes ali, pô, você tá, sabe, igual eu, campeão brasileiro e tal, daqui a pouco você tá conversando com o cara, você fica sem credibilidade, entendeu? E eu me incomodava com isso, entendeu? Entendi, entendi.